Por enquanto, o ar seco é quem comanda o tempo em todo o estado de São Paulo. Nos próximos dias, uma frente fria consegue romper parcialmente o bloqueio atmosférico. O sistema vai avançar pelo Rio Grande do Sul, vai provocar pouca chuva e logo vai embora para o oceano sem atingir outras áreas do Brasil. Em São Paulo, o tempo só muda mesmo lá no meio da semana que vem com o avanço de outra frente fria. Então, enquanto o tempo não muda, hoje e os próximos dias seguem com esse tempo seco. Atenção porque isso prejudica cada vez mais a qualidade do ar. A umidade relativa despenca durante as tardes, fica abaixo dos 20%, o que é prejudicial à saúde. E a poluição aumenta cada vez mais enquanto o tempo não mudar. Portanto, cuide bem da sua saúde, beba muita água e evite exercícios físicos ao ar livre, principalmente no meio da tarde, que é o horário mais seco e quente do dia. Amanhã, Itu vai começar com 12 graus, provavelmente com formação de nevoeiros no comecinho do dia. Mas assim que o sol aparece, os nevoeiros se dissipam e rapidamente a temperatura sobe. Amanhã à tarde vai atingir os 28 graus. Desir Rebrancho da Somar Meteorologia, para a rádio Bandi FM Sorocaba.